Vou cantar uma música pro meu cachorro, tá bom? Que eu fiz pra ele, espero que eu goste Você é o meu bebê É meu cachorrinho Gosto tanto de você Você é meio palhaço Gosta de abraço Gosta de passear Gosta de brincar Você gosta de comer E também de se lamber Mas o mais importante é que eu gosto de você Gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Você parece de veludo Sua filha é paparudo Você gosta de correr Você é o meu bebê Você dorme enroladinho Seu nome é pudimzinho Gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você E dá uma soquinha, vai Dá uma bronfada Muito bem Eu gosto de você